Estamos aqui com o Felipe Guedes da NX Boats, uma lancha maravilhosa que é essa Pininfarina 44, NX 44, desenhada pela Pininfarina, que esse estúdio reconhecido internacionalmente, fez as Ferraris, muito legal esse barco. Agora, Felipe, conta pra gente esse mercado aqui, estamos no Brasília Boat Show, nesse lago Paranoá, amado por todos os brasilienses e nós também, né, que viemos de outros estados, conta pra gente como é que esse mercado de águas interiores, esse mercado aqui do Centro-Oeste, como é que você vê esse mercado? Então, Márcio, sabe que a gente, nosso estaleiro em Pernambuco, né, litoral pernambucano, mas que a gente teve um início de grande crescimento em águas interiores, né, não só falando da parte Centro-Oeste, da região Norte também, mas também da região Sudeste, que foi um dos nossos primeiros mercados, tá? E não deixando de falar do nosso primeiro mercado da região Centro-Oeste e das nossas revendas, que foi no Lago do Manso, que é no Mato Grosso, em Cuiabá, e que é uma região fantástica, e recentemente comemoramos 100 embarcações, 100 NX lá. 100 NX lá no Lago do Manso? Tá, e um lago muito grande, né? E essas 100 lanchas de vocês, qual o tamanho desses barcos lá? É, lá a gente tem até a 40 pés. 40 pés? Isso, até a 40 pés, e aqui tá chegando a 44 e a 50 lá também. Mas a gente tem toda a linha da NX Bolts, faltando apenas a 44 e a 50, né? Então, assim, em termos de interior, de água doce, o Brasil é o país que mais tem água doce do planeta. Então, se eu não me engano, são entre 12% e 13% de água doce do mundo. E temos o maior rio do mundo, né? Temos o maior rio do mundo. Então, assim, a gente tem um potencial de crescimento e é praticamente um oceano azul, né? Que a gente não tem tanta exploração ainda dos nossos rios. Por uma parte é boa, mas por outra parte também precisa de um desenvolvimento econômico. Então, isso aí é um ponto a ser discutido e é um ponto também de crescimento incrível. E que em regiões aqui do Brasil, como a gente tem Tubiara, que já tá bem desenvolvida, Lago das Brisas, Goiás. Goiás, né? Goiás, aqui pertinho. Aqui pertinho. Então, tem Lago das Brisas, Corumbá 1, 3, o 4. O 4, que é um local que tá crescendo. Exatamente, tá aqui mais próximo. Então, assim, tem região, a região de Anápolis ali. Então, você tem região gigante e que tá em plena expansão, né? O litoral do Brasil já tá consolidado, né? Mas as águas interiores, a parte de rio, de lagos, de represa, é um local que tá, assim, em crescimento absurdo. Entendeu? Então, assim, a NX, ela fabrica barcos tanto pra água doce quanto pra água salgada. Então, como a gente faz um barco, a gente fabrica barco pra pegar mares fortes, a gente fabrica barcos também pra essa região de água doce, que é uma aceitação espetacular. E na NX, que é um estaleiro, né, jovem, 10 anos, 2 mil barcos. A NX, os barcos até agora produzidos, estão navegando mais, a maior parte, em água doce ou em água salgada? Essa é uma pergunta boa, né? A gente acredita aí que pelo tamanho do Brasil e pela quantidade de água doce que tem, acredito que seja quase que meio a meio, mas próximo bem da água doce. Olha, eu aposto que a água doce vai ganhar daqui a um, dois anos, né, com todo esse potencial que nós temos. Tendência, eu vou para ser bem sincero, Márcio, a tendência, acredito que seja essa, viu, porque são condomínios grandes que traz o desenvolvimento econômico, são marinas grandes que estão fazendo em interiores, são a parte do Paraná também que tá em desenvolvimento gigante, a parte do interior. Brasil, aqui em Brasília a gente já tem uma área bem consolidada, então acredito aí que o Brasil aí, como falei, o maior do mundo em termos de água doce, pode ter certeza absoluta que será bem próximo, bem breve aí esse crescimento de NX e de embarcações em geral nessa área de represas de rios, lagos. Bacana, eu tenho certeza disso também. Legal, né? E Brasília aqui, o Brasília Boat Show, o primeiro Brasília Boat Show, é uma porta de entrada para tudo isso, né? Pois é, a gente tem um excelente mercado aqui em Brasília, a gente não poderia deixar de participar desse Brasília Boat Show, organizado por vocês, uma organização fantástica, acredito aí que seja mais um Boat Show de sucesso aí, organizado pelo Boat Show, por Hernani, por vocês da Nautica. Bacana ainda, um dos bons parceiros aí, como é a NX. Sim, estamos juntos sempre. Muito obrigado, Felipe. Márcio, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos.